Josinaldo Leal, professor do curso de Direito da Unifat, lançou mais um livro de sua autoria, Armas Secretas da Oratória Jurídica e da Sustentação Oral. O lançamento foi prestigiado por diversos alunos da instituição. Por eu acreditar que o caminho do desenvolvimento profissional passa pela educação e desejo que a advocacia cada vez mais se potencialize, esse livro traz estratégias, dicas e ensinamentos para a boa oratória e ensinamentos para o advogado realizar sustentações orais exitosas. Eu diria que é uma grande ferramenta para o estudante do direito e para o profissional do direito alavancar sua carreira profissional. O evento também contou com a presença de José Aras, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, que compartilhou experiências sobre o tema sustentação oral, o olhar do julgador e da advocacia. Quem faz direito tem que ter em mente que a maior parte da atividade é oral. Então, realmente, estabelecer técnicas de como se comunicar. Desde a faculdade, que eu sei que treina muito bem, a FAT sempre na vanguarda dessas questões que promovem a qualificação profissional e estudantil também, até a atuação no tribunal, a atuação com o juiz, a atuação nas tribunas, enfim, também nas audiências, são importantes também. FAT sempre na vanguarda das questões que promovem a qualificação profissional. Legenda por Sônia Ruberti